Vem! Vai! Vai não, Atleta! Dá aí! Pera! Tô arrumando aqui! Dá! Dá bloco! Eu tô pegando! Não, tu não tinha dois piques! Gastei! Um pack! Pode ser apelido! Aham, claro! Ah, o que tu tem? Vem lá! Vem lá! Meu Deus, velho! Como que mentiroso, sabe? Toma aqui então! Toma! Eu não minto não! Que papilhado! Tá, é o seguinte! O negócio é o seguinte! Há quanto tempo que eu não ouço isso? Né? Não! Não ouço, é escuta noob! Não! Ouça! Ouça! Não, tipo, eu estou ouvindo e não! Estou ouçando! Tá vendo? Tem que ver o verbo! Não, cara! O verbo é ouvir! Eu ouço, escuta, nós escutamos! Vem, vem, vem! Vem! Nós ouçamos! Nós ouçamos! Ouçamos! Ai! Errei o parkour! Ai! Ai, cara viu! Ai, corre! Ó, defesa! Ai, coloquei lava por aqui! Olha a flecha! Olha a flecha! Vê se algum deles sai diante de Kinox! Tô vendo! Tô vendo? Deixa eu fazer uma plataforma aqui! Peraí, deixa eu colocar... Uma aguinha aqui... Tá porra! Tá vendo? Ah! 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 Eu descei minha água! Ai! Me bugou! Coloca a água! Rápido! Eu caí! Eu caí! Nó, tu é! Rápido! 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 Eu caí! Que vocei de algum jeito ali, caminhonzinho? Vens! Pathy? Rápido! Meu pai me perguntar se eu sou água... Ah! Eu vi! Eu vi que a água... Que que água? É! Ai eu vou... Onde que tá uma água? Que que tá congelada? Tipo, eu ia colocar água mas eu não tenho água, Porque essa água que eu coloquei foi eu... Dá o seu pular pra lá. Não, não dá. Vem pra lá. Tá viva ainda? Eu tô. Onde tu tá? Eu sou a te sentar. Deixa eu ajudar a cair. Ai, ai, eu vou morrer. Ganhar cupo. A água está descendo, eu tô chegando e a lava vindo. Ai, eu vou levar dano. Meu Deus, velho. Que injustiça. Olha que legal, eu tô dentro da lava. Ele morreu. Vai que tu ganha, vai que tu ganha. Ai, eu vou ficar aqui. Os corações. Dá pra ficar aí ou vai almover? Vou morrer. Como outro... Ah, que curto. E falava feia. Meu Deus, velho. Que choro. Tá. Viu quem jogou a conta dele? Não, o Night ainda não entrou. Tem gente aí? Entra não. Entra tu. Se eu entrar primeiro, só que eu quero. Eita porra. Ovinho. Oh, meu Deus. Eu sou uma tampa como... Eu sei uma tampa como...